Salve, salve gente! Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje vou fazer um vídeo reagindo a Gabi, lá da Mansão Aromba, dançando Breaking. Eu vi esse vídeo no canal do Renan Falcão. Eu vou deixar o vídeo completo aqui na descrição desse vídeo, mas vamos lá reagir e ver como é que foi ela dançando Breaking, porque pra muitos que não conhecem, ela já foi dançarina antes, mas agora atualmente não tá mais dançando assim com frequência, entendeu? Então vamos lá reagir junto comigo? Deixem suas opiniões aqui embaixo nos comentários, firmeza? Vou voltar com os vídeos aqui reagindo e vamos que vamos! Ok, bora lá! Tô me ensinando mais um vídeo aí, ó, e o Zé quer me mostrar alguma coisa, não sei o que que é. O vídeo vai estar na descrição aqui do canal, né? A gente me mandaram um vídeo aqui, da Gabi, do YouTube, um vídeo antigo de 5 anos atrás, e ela dançando Hip Hop, não, Gabi, ela dançando Hip Hop, é que eu não sabia o que ela dançou. Caraca, Gabi dança Hip Hop, dança Hip Hop, é Hip Hop. Sabia, Gorila? Sabia não. Vamos ver a reação dela, vou colocar o vídeo na TV aqui, vou deixar assim, por causa do YouTube, mas vamos ver a reação dela quando ver o vídeo, se ela vai ficar com o vídeo, não vai. Sabia disso, Tainá? Então bora ver. E aí, Mix! Eita, caralho! Olha esse Gabi, velho! Que lindo! Pô, tá, eu tenho a filmagem, mas pensado ainda. Tá, quando eu fiz e com o melhor, eu vou te ouvir, eu vou te ouvir, eu vou te ouvir. Olha o jurado lá, ó. O jurado é o negão da mostrura no mesmo, lá, ó. Olha o jurado. Olha a Gabi, que é o negão. Ah, caralho! Ah! Ah! Gabi, o que que é isso, Gabi? Ah! Eu tô assim, pô! O que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo assim, Gabi? Censurado. Você dança hip-hog? Que que eu tô plantando no meu canal? Pô, cara, meu Deus, eu comi a hora gôvida. Tá no seu canal, isso? Talvez eu tô mais pesada, tal. Eu vou pesar 60 quilos. Que que é isso? Sayuri, vem cá, vem cá ver uma coisa. Sayuri! Sayuri! Chama Sayuri. Não, não vai aparecer. Não, ela tem que dar a opinião dela nesse vídeo de dança aqui. Sayuri! Você acha dançado bem, Zé? Oi? Você acha dançado bem? Dança, dança pra caralho, hein? Dança. O que você achou, gorila? Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? It's tricky, ha, 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 here we go! It's tricky to rock around to rock around That's right on time, it's tricky! It's tricky, 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 tricky It's tricky to rock around to rock around I got that hit, the beat, the block I got that bass, so low I got that rock and roll That future flow That digital spit Next double visual I got that... Dança bem Dança muito, né? Ô, não, sabe o que eu ganhei hoje? De patrocínio? Segue seu shopping Ah, sim, segue seu shopping Eu achei uma foto de longe aqui pra mandar pro boy Ah, hein Ô, Gabi, eu tenho um desafio pra você, então Qual o desafio? Você vai pôr a roupa, né? Porque assim não dá E vai dançar aqui pra gente igual a TV O YouTube não deixa, galera Todo mundo aqui só tem que dançar igual a TV Que a gente não sabia disso Desse talento seu, desse dom Quer ver treinar dançar? Ah, mas eu quero desafiar alguém, então Pra dançar com você? Eu, eu, eu Você? Hã? Você sabe dessa break? Sei Break? Sei Sério mesmo? Sei O que? Então vai, vai Vou colocar a roupa Desafia eu, Gabi Desafia eu Tão te esperando Aí, Yuri Deixa colocar a roupa Que senha? Mas, Gabi, isso aí Gabi Oi, senha? Senha? Assim, assim Isso aí é nude pra um seu boy Ou ele tá fazendo foto pra marca? Eu tenho um negócio de bombeiro lá também Por que senha? Por que senha? Bombeiro não Sabe o que é? Não 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 Eu vou adiantar um pouco o vídeo Porque aí Eles Ainda vão mandar umas rima E pra não ficar muito extenso, né? Vou adiantar um pouquinho mais pra frente Calma aí O que você achou pra mim? Sabe o que eu recebi? Sabe o que eu recebi? É De enfermeira Passa a pergunta, Gabi Você usaria comigo? Essa roupa? O que? Essa roupa? Lógico Você achou sexy? Você achou sexy, José? Tá legal Você sai com uma menina Eu não gosto dessa cor Eu não gosto dessa cor Eu não gosto dessa cor Não é grado, né? Se você sai com uma menina Assim, ela tira O branco, o preto Ficaria top Agora essa cor Você sai com uma menina Assim, pra um lugar Ela tira a roupa Tá com isso aí Você vai gostar? Eu não ligo, mano Eu não ligo muito Ele vai tirar a roupa mesmo Vai tirar tudo, né? Vamos ver Eu não ligo muito Não, vamos ver Ele vai ver meu Insta Agora vamos ver a cara, Ted Vai ter o primeiro, o segundo, o terceiro E o quarto look Vamos ver qual que ele vai escolher Vai Exato Vai, o primeiro preto Esse é top O preto é top O preto é top Beleza Esse rosinha também é legal É da sua? É isso? É da minha patrocínia O branco é legal também Vou adiantar aqui, galera Pera aí Chegou um desafiador pra Gabi Anão Chega aí, anão A Gabi Põe play ali Pega o Zé Se liga nisso Você sabe quem que é essa daqui, né? É, Gabi Vê se você sabia desse dom dela Por quê? Olha o bichinho dessa hippie Olha aqui já Meu amor Beleza, mano Beleza, mano Aí ela foi se trocar por roupa E vai dançar Você acaba de ser de uma desafiante Eu não sei dançar Você vai dançar qualquer coisa É sério Qualquer coisa? Não sei, faz Não sei, faz Não, não Não, não A gente põe o outro, eu acho É sério, faz uma dançadinha com ela Eu não sei, mano Qualquer coisa Eu não sei Flexão, pula, sobe Não sei, eu vou tentar fazer um passo Mas não sei, não sei Relaxa O Gabi tá vindo aí Pode vir, Gabi É, nós três, então Vamos lá, pode ser Vamos ver quem é o melhor Dança de hip hop E sabe quem vai escolher? Os pessoal do teu canal Que que eu sou o melhor? Tá bom Vocês do canal do Renan Faz o quê? Vamos escolher quem que eu sou o melhor Sou ele Eu não sei Eu só não sei Agora você vai ter que vir Agora você vai, vai Tu sabe rimar? Tu sabe rimar? Não ria Tu sabe rimar? Não vai rimar Então, ou para rimar também Eu também quero rimar Esqueceu de dançar Ou para um beat Essa é legal Só que vamos dançar primeiro Depois a gente faz no ritmo Ah, mas agora eu quero rimar Tu vai Gente, mudança de planos Eu acho que era rimar Eu não vou rimar Eu fui se dançar Sabe rimar? Sabe rimar? Sabe rimar ou não rima? Sabe rimar ou não rima? Sabe rimar ou não rima? Vou tentar Vamos tentar, vai Tu também, Renan Ai, eu Vem cá Você vai me matar, né? Tá, vem cá Vem cá Vem cá A base já tá tocando Renan Tu também vai rimar, bichinho? Vai, vai rimar Ele Ele Ela E eu Vamos rimar Vai, Renan Eu tava aqui na mansão Sentando meu coração E de repente eu vejo um anão Ele tá em cima do chão E de repente eu não sei mais o que falar não Ei, Renan Tá bem setado Você pediu pra dançar Eu não sei nem ser meu rap Eu tô aqui na mansão Elas chegam de olhão Tem o anão E anão Aqui pra quebrar até o chão Meu nome é Mariela E esse qual é a rima Na batalha de rima Eu vi que o senhor achava Minha rima é enorme E a sua Não passa de negócio Agora é sobre o nosso patrocínio Guarabitou Vai, fala sobre isso Eu tô com sede Sem um de sede Eu vou rimando Tá ligado E tô pertinho na visão Aqui na comunidade Respeito meu irmão Olha aí O Hulk tá ligado Olha aí O Hulk o Lino é meu irmão Tá ligado O anão Tá ligado E tô pertinho Atenção Isso não faria não É Marcos meu irmão Agora tá ligado Que agora eu vou rimando Um logo mais eu vou chegar Com o mano Tá ligado É boladão O Hulk na visão Vai chegar E o Renato E o Silvio E o Silvio E o Flávio Guarabitou 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 Na minha mão Aí vem tudo de falar Estou com sede E agora eu vou tomar O Guarabitou Vai rimar Eu vou se rimar E agora eu vou parar Eu tenho Guarabitou Só na minha mão Eu tô aqui Na mansão Quando eu tomo O que eu viro Uma visão Essa televisão Eu vou passar Pro Mateus Ateres Culachá Vai 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 Yo 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 Pra quem não me conhece Vai Vai Amigão Você é aqui no Parabitão Aqui é só na mansão Finaliza, vai Finaliza o pedaço do amor Então, é tão bom Pra poder tomar Dos amigão E aí vou te falar Compartilhe, compartilhe, curta Se você gostou Quem rima melhor Quem rima melhor Aqui Vai Gabizinha Matheus Amar morreu Olinda Também Gabi Soxo Vai Vamos lá Vai Último Finaliza Agora Eu vou tomar Para começar A energizar A minha rima é muito boa Isso eu vou te provar Só não é melhor Porque agora a Vitor Pode falar Canta Puta E aí galera O que vocês acharam? Vocês acham que a Gabi Mandou bem aí Como o Bigel E eles aí Rimando também Deixa aqui nos comentários O que vocês acharam Se vocês tiver Algum vídeo Que vocês queiram Que eu faça Uma react aqui Deixa aqui nos comentários O link do vídeo Ou o nome do vídeo Enfim Tá aberto aqui As sugestões Para vocês Para gravar o que vocês quiserem Que eu grave aqui Fechou? Tamo junto Até o próximo vídeo E é nóis